MOTOVELOCIDADE Saudações a todos os fãs da Moto Velocidade Estamos em Le Mans, na França Um dos circuitos mais famosos do mundo Em mais alguns instantes vamos acompanhar a largada da corrida da categoria MotoGP Grande prêmio da França Os pilotos já estão alinhados no grito Daqui a pouco as luzes vão se apagar para a largada aqui em Le Mans E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Esses caras deram um espetáculo. Foi um grande prazer acompanhar essa corrida. Se inscreva no canal.